Se você tem uma pendência e quer saber quais são as principais dúvidas sobre esse assunto, é só ficar comigo até o final do vídeo. Só que antes eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as notificações dos vídeos que vão chegando por aqui. Se você não se inscreveu, corre lá, se inscreve, que é bem rapidinho e você não vai perder nada sobre o universo financeiro. Gente, ter uma pendência em algum momento da vida é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Ainda mais no momento que a gente está passando de pandemia, isso tem se tornado cada vez mais comum. E uma das principais perguntas é a seguinte, em quanto tempo a pendência sai do meu CPF? Ou seja, a gente sabe que quando tem uma dívida aberta, o nosso CPF fica com um registro, o que a gente chama de negativação no nome. E a resposta é a seguinte, após 5 anos, a restrição no nome ou CPF acaba sendo retirado, mesmo que você não tenha pago a dívida. Mas é importante lembrar que a dívida, que todo mundo fala que caducou, continua existindo e precisa ser quitada. Após esse período, o que some é a restrição no nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Mas a dívida, junto às empresas credoras ou empresas que fazem renegociação de dívida, continuam existindo e podem ser cobradas. Outra dúvida bem comum de quem tem uma pendência ou de quem acabou de regularizar a situação é a seguinte, Fiz a quitação da minha dívida, mas a restrição continua existindo no meu nome. O que eu faço? Bom, nesses casos, o que pode ter ocorrido é que a empresa credora não deu baixa junto aos órgãos de proteção ao crédito. Então, vale a pena procurar pela empresa e cobrar essa notificação junto aos birôs de crédito. Caso o problema ocorra no birô, no órgão de proteção ao crédito, você pode procurá-lo para tentar solucionar ali e é importante sempre ter o comprovante da quitação completa ou do pagamento da parcela em mãos para provar que você está em dia com a negociação da sua dívida. Caso nenhum desses passos dê certo, vale acionar o PROCON e entender quais são os seus direitos como consumidor. Outro questionamento bem comum é a questão do surgimento de pendências ou dívidas que são não reconhecidas, ou seja, são consideradas indevidas pelo CPF, onde essa dívida está cadastrada. Isso é bem comum em alguns casos onde existe o cancelamento de serviços por assinatura. Às vezes pode ficar alguma pendência ou alguma tarifa ali que não foi paga e existe a restrição no nome. Nesses casos, o ideal é procurar por essas empresas para negociar e entender o que houve. Agora, se você verificou que existe uma pendência e não reconhece de nenhum jeito, entre em contato com a empresa credora para fazer essa notificação, sempre munido dos documentos pessoais com foto, como CPF, IRG e alguns outros, como por exemplo, comprovante de residência. Além disso, você pode procurar pelos órgãos de proteção ao crédito, onde você identificou a existência dessa pendência e, com os mesmos documentos, abrir uma solicitação de exclusão de pendência. Lembrando que os birôs mais conhecidos no Brasil são Boa Vista, que é o SCPC e o Serasa. E eu quero aproveitar para falar que, por isso, é tão importante monitorar, ou seja, acompanhar o seu CPF. Porque toda vez que uma pendência estiver aberta ou ela for incluída ali no seu CPF, você vai receber uma notificação e, se ela for indevida, você vai ter a oportunidade de resolver o mais rápido possível. Outra pergunta que é bem comum e que chega aqui para a gente quase todo dia é a seguinte. Eu tenho uma pendência, fiz uma negociação e eu quero saber, assim que eu quitar, em quanto tempo o meu nome vai sair dos órgãos de proteção ao crédito? Ou seja, eu vou deixar de estar negativado. Bom, a partir da quitação completa ou do pagamento da primeira parcela da negociação, em até sete dias, o birô de crédito ou órgão de proteção vai remover a restrição do seu nome. Mas é importante que a empresa credora faça notificação para os birôs, os órgãos de proteção ao crédito, para que essa remoção seja feita. Não é raro uma pessoa fazer a quitação da dívida total ou parte dela e, mesmo assim, a negativação à restrição continua registrada no CPF. Pode ocorrer aí que a empresa credora deixe de fazer essa notificação aos órgãos de proteção ao crédito. Então, vale cobrar diretamente essas empresas. Eu tenho uma pendência e uma empresa que faz a negociação de dívidas entrou em contato comigo e me ofereceu descontos bastante interessantes. O que fazer? Bom, nesse caso, é só avaliar se essa empresa realmente é idônea, ou seja, se você não está sendo vítima de nenhuma tentativa de fraude e, se tiver tudo ok com ela, pode procurar pelo melhor acordo para você e colocar seu orçamento em dia. Se você tiver com o nome sujo, pode ter certeza que ele vai ficar limpo em até sete dias úteis a partir da compensação do pagamento ou da dívida total ou da primeira parcela. Mas não esqueça, no caso de acordos parcelados, caso haja atraso em qualquer parcela, o seu nome pode voltar a ficar sujo. Essas foram as principais dúvidas que chegam aqui na Foregon sobre dívidas e pendências. Se você tem alguma que eu não falei aqui, é só deixar nos comentários. Eu vejo vocês nos próximos vídeos para seguir Descomplicando os Bancos. Descomplicando os Bancos